Gente, essa semana se acompanha as propostas dos candidatos da Prefeitura de São Paulo para a saúde pública. Veja agora o que dizem Levi Fidelix. Saúde em primeiro lugar. Sendo prefeito de São Paulo, pretendo criar o PASP, plano de atendimento à saúde do paulistano. Um seguro saúde para todos, indistintamente de idade, sexo, o ano que nasce. E acima de tudo, quero dar o motomédico, que servirá as pessoas em casa, com rapidez que as ambulâncias não permitem. E acima de tudo também, uma vez mais, repito, uma unidade médica de saúde por bairro. Assim evitaremos as filas intermináveis do dia a dia do paulistano.